Voltamos a falar do massacre de Suzano na Grande São Paulo. Um dos feridos seria tio de um dos atiradores. É o dono de uma locadora vizinha à escola. Jorge Antônio Moraes estava em estado grave, passou por cirurgia e não resistiu. De acordo com o relato da PM, Guilherme Talce balhou o tio, deixou a loja e foi de carro até a escola. Segundo o secretário de Segurança Pública, nove alunos estão feridos. Vamos falar ao vivo com a repórter Tainara Figueiredo, que está em frente ao hospital em Santa Maria, em Suzana. Tainara. Boa tarde a todos. Dois jovens seguem internados aqui no hospital Santa Maria. Eles passaram por cirurgia e agora são observados pelos médicos. Um foi baleado e está mais grave. O outro levou uma machadada dos atiradores. O estado de saúde dele é estável. Camila. Obrigada, Tainara. A qualquer momento, mais informações. Acesse também o r7.com.